O deputado Chico Machado concedeu durante solenidade na LERJ a medalha Tiradentes ao técnico em segurança do trabalho, Orlandino dos Santos. Atuante na área desde os anos 70, Orlandino tem uma vida dedicada à prevenção, saúde e à segurança do trabalho. Após presenciar um acidente na empresa onde prestava serviços, passou a realizar de forma voluntária ações voltadas para a educação de jovens, criando a primeira comissão interna do Brasil de prevenção de acidentes, doenças e violência nas escolas, conhecidas como CIPA Escolar, no município de Duque de Caxias. Também criou na cidade o Dia Municipal da Segurança e Saúde nas Escolas, comemorado anualmente na primeira quarta-feira do mês de maio. Durante a cerimônia, que contou com a presença de amigos e familiares, foram exibidos vídeos de autoridades, como a procuradora do trabalho Sirlene Luisa Zimmermann, que exaltaram a trajetória de Orlandino em prol da prevenção e educação. A história do senhor Orlandino é uma jornada de perseverança e dedicação inigualáveis. Para se ter noção do tamanho da problemática quando o assunto é segurança e saúde no trabalho, aqui no Brasil, somente até julho deste ano, já foram registrados mais de 260 mil acidentes de trabalho, o que geraram aproximadamente 1.100 mortes de trabalhadores. Números que alarmam e que também mostram a importância do trabalho desempenhado por seu orlandino, que é o de prevenir e educar os mais jovens e futuros trabalhadores. Qual o objetivo desse projeto? É criar uma conjura de prevenção desse bom trabalho. Hoje em dia, a criança entra com o colégio, aprende prevenção de acidentes, e quando vai para o mercado de trabalho, o que acontece? Já tem uma cultura, já faz por isso e reduz o desenvolvimento de trabalho. Então, acho que esse processo de segurança da escola, para mim, para mim, é um dos melhores projetos do mundo em termos de trabalho. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por me dar essa oportunidade. Agradecer a doutora Maria Cristina, a doutora Sirlene Zirman, que me apresentou, o senhor orlandino, e eu fiquei sabendo de uma história maravilhosa. Uma pessoa que, através de um acidente na empresa que ele trabalhava, desenvolveu um trabalho que é referência não só no Brasil hoje, como no mundo. Uma pessoa que poderia passar desapercebida aos nossos olhos, mas que Deus nos permitiu conhecê-lo e homenageá-lo, honrando ele com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.